E aí menorzão, vou te dar um papo ver se acata a visão Só tô observando você está indo nessa direção Só que é contramão essa vida de cão Mas se liga veinho, é fácil falar mas ninguém tava lá comigo Em tempos de tribeira nós se encontrou sozinho Tô jovem menino, só tinha um caminho Eu sei meu filho, mas nem sempre a vida segue do jeito que a gente quer Eu falo já passei por isso, quanto tempo eu remei contra a maré Mas eu caminhei com a fé e graças a Deus hoje eu tô de pé Tu tem que ser braço forte, não conta com a sorte pra não ser o Zé Então, Deus está tocando no nosso coração Muito agradecido pela disposição de escutar a visão de como é o mundão Então tá bom, Deus está tocando no nosso coração Muito agradecido pela disposição de escutar a visão de como é o mundão Eu sou meu irmão De como é o mundão Caralho, sua neca tá produzindo demais E aí menorzão, vou te dar um papo ver se acata a visão Só tô observando você está indo nessa direção Só que é contramão essa vida de cão Mas se liga bem, é fácil falar mas ninguém tava lá comigo Em tempos de tribeira nós se encontrou sozinho Do jovem menino, só tinha um caminho Eu sei meu filho, mas nem sempre a vida segue do jeito que a gente quer Eu sou meu irmão Eu falo já passei por isso, quanto tempo eu remei contra a maré Mas eu caminhei com a fé e graças a Deus hoje eu tô de pé Tu tem que ser braço forte, não conta com a sorte pra não ser o Zé Então, Deus está tocando no nosso coração Muito agradecido pela disposição de escutar a visão de como é o mundão Então tá bom, Deus está tocando no nosso coração Muito agradecido pela disposição de passar a visão como tá o mundão Então tá bom, Deus está tocando no vosso coração Muito agradecido pela disposição, de escutar a visão de como é o mundão Meu irmão, de como é o mundão Caralho, choneca, tá produzindo demais E aí, o Gui Fonquinsano, jogador claro Só lançamento avaliado em milhões, então toma